fala tudo bem com você olivro aqui seja bem vindo bem vinda mais uma vídeo ao nosso canal prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você nesta aula nós vamos continuar o nosso curso gratuito passando um overview completo da plataforma trading light é uma plataforma específica para o mundo de criptomoedas você quer ter da cripto é obrigatório você conhecer essa plataforma é uma das melhores se não a melhor plataforma hoje disponível no mercado quando nós falamos e três para criptomoedas ela tem recursos modernos de order flow e durante este curso além de fazer um overview da plataforma estou ensinando você é montar um trade system completíssimo extremamente funcional com as ferramentas mais modernas de order flow de fluxo de ordens e de rastreamento de volume para que você tenha sucesso nas suas operações de criptomoedas então se esse assunto se interessa já aperta o botãozinho deixa seu like se inscreva no canal para o youtube reconhecer valor e recomendar o nosso vídeo para mais pessoas bora para o vídeo pessoal se você está acompanhando a vídeo-aula é muito importante que né se você acompanhou assista as primeiras duas aulas essa é a terceira aula falando aqui da trade light nós abordamos já rastreou os indicadores de volume volume profile os big trades regra de coloração baseada em volume a o cumulativo e delta o volume financeiro e speed of tape que eles aqui eles chamam de count trader que quando o robô é ligado ok tem site sobre tudo isso já agora pessoal eu eu já abordei eu vou dar um a colocar a palavra em tela cheia aqui eu já abordei aqui todos os indicadores voltados para o rastreamento do volume de agressão agora a gente vai começar a colocar indicadores do nosso gráfico na nossa tela voltados para o rastreamento da liquidez do book para as ordens passivas tudo que nós mostramos até agora tem relação com o volume de agressão com as ordens ativas só que nós sabemos o que desloca preço é a interação entre ordem passiva e agressiva então nós precisamos mensurar também a liquidez de mercado né a profundidade do book o desbalanceamento da profundidade do book de ofertas esse é um conceito novo né que as pessoas no passado com ferramentas tradicionais como o book de ofertas tradicional não conseguiu não conseguiu entender né hoje é muito simples a gente entender como funciona isso né justamente com o rastreamento coisas indicadores de rastreamento de liquidez ok bom então primeiro indicador que eu queria mostrar para vocês aqui na verdade são dois indicadores mas tem a mesma função tá eu vou tirar agora da tela os indicadores de volume de agressão para ficar uma coisa mais limpa tá bom também aqui vou tirar da tela aqui o volume bubbles eu vou tirar aqui também os volume profile eu vou deixar só o gráfico na tela tá bom beleza vou diminuir aqui um pouquinho o volume o volume financeiro também que a gente falou sobre ele e poder dormir aqui também o volume o perdão como é que chama aqui o cold counter tá e eu vou habilitar aqui na tela agora um indicador que a princípio você não vai entender mas quando eu colocar o segundo indicador que complementa ele na verdade são dois indicadores são os mesmos indicadores só que um vai no gráfico e outro vai aqui embaixo na aba é que ele chama-se ele chama-se liquidations cara os caras ficam inventando nome sabe os caras eles ficam inventando nome mas eu quero que você entenda que é um indicador de absorção é só que eles chamam de liquidations porque ele não mede a absorção do ponto de vista do fluxo de agressão do volume de agressão ele mede a absorção do ponto de vista da da liquidez da renovação da liquidez esse indicador mostra pra mim quando há um pico de renovação de liquidez de consumo melhor falando de consumo de liquidez numa região quando ou seja o preço vem o volume de agressão vem agride 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 e os caras renovam 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 e tem uma grande bloco de liquidez sendo consumido pelo volume de agressão e os caras renovam na região então isso eles chamam de liquidations você vê nas plataformas mais modernas gringas por aí esse conceito de liquidations né então nada mais é do que a renovação das ordens passivas e também o fluxo de agressão consumindo esse bloco de liquidez né e isso mostra pra gente o que uma absorção de maneira indireta são regiões de grande absorção são regiões onde a troca de lote entre o volume de agressão e as ordens passivas a interação massiva entre esses dois grupos de ordem ordens ativas e ordens passivas oliver por que que isso é importante vem aqui comigo que eu vou te mostrar porque essas regiões são regiões de grande volume se tem se tem troca de lote se a consumo de bloco de liquidez e muitas vezes há uma absorção relativa a esse consumo de bloco de liquidez pela ineficiência do fluxo de agressão essas regiões são regiões onde há comprometimento financeiro essas regiões são regiões onde a ação institucional e essas regiões podem servir como níveis de suporte e resistência no intraday bem como também pontos onde pode se originar pontos pivôs de reversão de movimento então qual que é o objetivo desses indicadores no final das contas né de tudo isso parece complicado que eu falei mas ele vai te mostrar né pontos de interesse onde pode servir como suporte resistência ou possíveis regiões de reversão de movimento ponto feito a parte teórica bolica ele chama-se liquidation eu vou ligar ele na tela aqui ó pronto né vou deixar ele vou diminuir os outros fechar os outros indicadores para não confundir a nossa cabeça aqui tá tá então esse aqui ó liquidation ele tá aqui ó bom minimizar também um pouquinho na indicador lá embaixo para te ganhar espaço na tela tá daí eu vou te mostrar como ele funciona isso aqui ó liquidation pronto o que que o liquidation fala tá aqui eu não estou habilitando o trading light na verdade ele brilha quando nós colocamos o mapa de liquidez na tela eu vou colocar depois eu vou tirar e não vou especificar o mapa de liquidez agora mas essas barras aqui esses picos de barras verdes ou vermelhas mostram os pontos de liquidação o que que é ponto de liquidação quer dizer que tá vendo quando é verde quer dizer que nesta região está havendo um grande consumo massivo de ordens passivas do book comprador se o preço está aqui para baixo aqui são ordens passivas apregoadas do book de venda então nós aqui em cima temos o book vendedor e aqui embaixo nós temos o book comprador quando o preço interage com esse bloco de liquidez né e entra muito volume de agressão e os caras eles renovam muita liquidez a um pico de liquidez aqui a um pico de liquidez aqui quer dizer que o preço achou um bloco de liquidez tá e isso mostra para a gente tá absorções do preço do volume de venda né às vezes a absorção ela não se materializa em resultado pessoa absorve e reverte ou às vezes o preço absorve continua mas mostra a ação institucional a troca de ordem o volume crescendo na região é um ponto de interesse repito que pode servir como nível de suporte e resistência ou pode significar a reversão de movimento o início da reversão de movimento tá então esses pontos de liquidação perceba que vamos marcar na tela alguns aqui ó esses picos aqui quando é verde é porque o pico da renovação se o preço está caindo ele está consumindo a liquidez do book comprador as ordens passivas de compra preguadas do book e se ele fica vermelho é porque está consumindo os grandes blocos de liquidez do book vendedor que está acima do nível de preço das ordens passivas ok né ok então na verdade o rastreamento da liquidez só que dentro aqui de um gráfico aqui é de um escalonamento diferente visual para você poder entender então olha só como o que acontece esse indicador é muito legal tá então você tem aqui né vamos estender aqui essa região aqui ó ele começa a mostrar pra gente um possível final de movimento uma possível reversão de preço olha lá né aqui também olha que interessante aqui ó vamos pegar lá vamos ser justo tá vamos fazer certinho lá pra você ó olha como é que o preço reverte depois disso aqui vamos dar mais uma olhada né olha aqui esse grande bloco aqui essa região aqui mais alto ó olha como é que o preço reverte depois é pequeno a gente não sabe o tamanho do pullback mas ele acontece ó foi pequeno nesse caso certo então esses pontos de liquidação liquidation são pontos que nós traders temos que ficar espertos tá porque são pontos de grande volume no modo geral tá e você vai entender isso quando eu ativar eu vou ativar o mapa de liquidez agora para ficar mais claro como se dá essa interação mas antes disso e lembra que eu falei que tem um indicador ele faz a mesma coisa só que agora no gráfico que aqui também na no trading light chama-se liquidation bubbles não confunda com esse aqui ó esse aqui é esse aqui são os big trades as boletadas os big trades esses bubbles essas bolas são os big trades aqui agora eu vou colocar o liquidation bubbles você vai ver o seguinte olha só você pode formatar a figura que você quiser que apareça aqui tá nesse caso o que são esses triângulos com esse símbolo foi o símbolo que eu escolhi você pode escolher outro símbolo e você vê que ele tem tamanhos diferentes isso aqui é relativo isso aqui é relativo ao tamanho da liquidação ou tamanho da absorção então olha que bacana é essa sacada operacional mostra para mim olha o tamanho dessa liquidação que teve aqui ou tamanho da renovação da liquidez ou da absorção do encontro entre ordens passivas e agressivas que houve na formação dessa vela aqui ó você tá vendo é para isso que serve é agora você tá vendo essa mesma informação aqui embaixo só que agora é ancorada no gráfico em formato de triângulo e com tamanhos diferentes então ele mostra para mim no gráfico mais uma vez olha no gráfico os pontos de liquidação de ampliar um pouquinho aqui para ficar maior para você ver aqui ó olha lá olha lá olha lá em cima tá que são regiões onde o preço começa a ser absorvido a absorção acontece e o preço pode continuar depois chega no final geralmente reverte então essas regiões estas regiões são regiões que podem servir como níveis de suporte e resistência quando revisitadas no futuro próximo ou são regiões de possível reversão de movimento então você tem um indicador no gráfico que tem uma relação de casualidade ok e mostra pra gente né possíveis reversões de movimento então é a mesma informação que você vê aqui embaixo só que no gráfico gráfico né e daí se você habilitar o volume bubbles você beber claro que também tem muita ação aqui dos dots de agressão é claro não poderia ser diferente né deixa eu aumentar um pouquinho ficou muito pequenininha aqui agora minha aqui ó bubbles pronto não poderia ser diferente nem sempre nós temos grandes liquidações aqui quando a boletadas mas quando há uma grande boletada e o preço não desloca isso mostra a absorção então fica claro o sinal da boletada de compra entrando com grande volume e absorção acontecendo pela renovação da liquidez e isso mostra pra gente possíveis reversões de preço e perceba como é eficiente isso aqui agora qual que é a sacada né eu vou botar agora o mapa de liquidez para você ver como isso funciona tá se você não entendeu sobre o mapa de liquidez eu fiz um vídeo passado aqui falando da 3d light sobre isso ok mas fica tranquilo que eu vou aprofundar um pouco mais das aulas futuras tá mas já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o mapa de liquidez da 3d light vou ligar aqui o hit map tá e daí eu vou dar um zoom aqui pra você ali ó aí você consegue entender a gente consegue entender tá vou pegar aqui uma maneira um pouquinho mais assim ó pra ficar visual né que há né acho eu chamo um pouquinho mais sensível esse mapa aqui pra gente ó assim ó vou tirar aqui ó a pontos de liquidez né pontos de liquidez por exemplo como aqui às vezes fica tão claro pra gente né onde há a absorção na 3d light você vai aprender comigo que você pode aproximar tanto indicador que você consegue ver exatamente aonde está acontecendo né né mas eu vou falar mais sobre isso futuramente então saiba que aqui ali o mapa de liquidez ele tem a missão ele tem a missão de mostrar os níveis de interesse para mim de preço né e aí os indicadores técnicos de bubbles de agressão e também de absorção ou de liquidação como que eu tenho a missão para mostrar a interação entre horas passivas e agressivas que podem significar reversões de movimento ou a interação do preço com grandes blocos de liquidez ok você pode ver esse tamanho de forma visual aqui na própria tela você tá vendo mas tranquilo então esse indicador é importante vai fazer parte do nosso trade system porque ele tem um apelo visual legal para entender o que está acontecendo do ponto de vista da liquidez do mercado ou melhor dizendo do ponto de vista da interação entre ordens passivas e agressivas e você vai ver que geralmente agora vamos habilitar para você entender o 3d que nós estamos montando vamos habilitar de volta que o volume relativo geralmente quando a grande grande uma grande liquidação é porque está tendo um grande volume de agressão e agressão também você concorda vamos habilitar de volta os indicadores aqui vamos ser justo né vai montar uma ideia é ensinando os indicadores de forma individual e montar o 3d com vocês né montar o 3d com você pegar um volume maior aqui ó e montar o 3d com você né então é é importante você saber essa essa conjugação de indicadores que mostram pra gente né tem a premissa básica de mostrar pra gente a ação institucional e como ela acontece você vê que o volume aquele aumenta né as barras são vermelhas contudo o preço não cai porque há uma renovação passiva aqui e absorve o preço e depois dá uma reversão de movimento perceba aqui com o preço reverte depois perceba aqui com o preço reverte depois então é legal você fazer vamos colocar lá o com o latim delta que nós colocamos também tá o latim delta que nós colocamos também cadê vou habilitar ele aqui para você saber esta jogada nós já falamos sobre o com o latim delta o papo perdão descarregar aqui acho que eu fiz errado aqui ó tá desligado nós já falamos sobre esta jogada né em outras aulas para você aqui né esse momento aqui que nós comentamos grande volume grande renovação né e depois a reversão de movimento vamos fazer um pouquinho mais aqui pra você olhar como é que funciona isso né e dá pra ver claramente né agora qual que é a jogada aqui presta atenção presta atenção dá pra ver olha como presta atenção nesse bloco aqui pra chancelar esse aprendizado olha como o com o ativo delta cai rápido pra cá olha como o com o ativo delta cai rápido você tá vendo essa entrada de fluxo de venda esse volume crescente presta atenção que isso aqui vai matar a tua dúvida agora esse volume crescente ele foi de delta de venda pura venda mas como houve muita renovação passiva de preço aqui mais uma vez o preço com valida pra gente o nível de suporte e aí o preço faz o padrão de ele reverte depois ele vem rompe tá mas neste momento você consegue ver exatamente através da conjugação desta leitura vou pegar mais uma vez aqui para que a gente aprenda junto é importantíssimo isso aqui você entender que isso aqui é uma absorção ó tá vendo volume crescente estou sendo repetitivo com muita renovação passiva e absorveu o fluxo de venda e não promoveu o resultado em cima de um nível de suporte e promoveu temporariamente a reversão de movimento beleza então você pode usar isso para identificar gatilhos de entrada meu amigo minha amiga trader gatilhos de entrada e nós estamos montando nosso tem um leite aqui nós estamos montando aqui é o nosso operacional tá então esse é o primeiro indicador essa conjugação aqui do liquidation bubbles junto com o liquidation são indicadores aqui tá tem isso em outras plataformas mostra pra gente mostra pra gente né como que a gente consegue olha o tamanho dessa absorção aqui ó olha o tamanho dessa absorção esse aqui esse aqui é um é lindo esse exemplo né por isso que o triângulo aqui ele é gigantesco né olha como teve uma renovação aqui olha como o volume cresceu olha como é fácil você identificar absorção através da conjugação desses indicadores e olha como o delta sabe o gol para baixo ó é muito fácil entender que a pessoa achou um suporte uma absorção aqui né é muito fácil entender isso né então é isso pessoal deixa o like deixa o like se você gostou desse conteúdo lembrando que esta plataforma voltada para o mundo cripto eu vou continuar falando dela sobre as próximas aulas e se você presta atenção se você não tem ainda uma corretora para poder treinar criptomoedas eu recomendo a nossa corretora parceira 4xc forex cube nós estamos trabalhando já oito meses que a corretora temos mais de 1.100 clientes satisfeitos dentro da corretora a corretora também tem criptos ó criptomoedas aqui além que a corretora também tem contratos futuros certos que replicou a bolsa brasileira você pode se você quiser treinar mini dólar mini índice pela corretora além de criptomoedas esporte cambial né metais commodities é fora que o que você quiser tá ea a coisa tem uma série de benefícios dá uma olhadinha na descrição do vídeo porque se você abrir conta na corretora mesmo que sem depósito você vai ganhar bibliotecas exclusivas de conteúdo com cursos do básico avançado e também salas de trade ao vivo sem delay pelo zoom tudo de graça mesmo sem depósito pelo simples fato de abertura de conta mas tem que se abrir conta no link que está na descrição olha na descrição do vídeo tem as regras e também caso você abra conta goste da corretora ver se ele dá nosso trabalho e fizer o depósito inicial você pode ainda ganhar os cursos que eu vendo atualmente na minha homepage são mais de dois mil reais de bônus educacionais de cursos que eu vendo na minha homepage você pode ganhar o curso de renko o curso de tempo idem o curso de footprint e o curso de volume pró tudo de graça basta você abrir conta e fazer depósito na corretora que conforme a mensuração do depósito que você fizer você vai ganhando os cursos também além da sala de trade ao vivo lembrando que esse depósito e a sua banca é o seu dinheiro para poder operar no final das contas é tudo de graça ok abra a conta na 4gc dá uma olhadinha nas regras na descrição do vídeo e vem até idade com a gente aqui são mais de 1100 alunos satisfeitos deixa seu like a gente se vê na continuação desta série fantástica falando dessa plataforma maravilhosa extremamente intuitiva obrigatória para o mundo do clipe de cripto que é a trading light fui